Bom, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos reagir ao trailer de Frozen 2. Saiu o segundo trailer de Frozen 2 hoje e vamos ver como é que tá isso daí. Bom, gente, e antes de tudo, você já faz o que? Você já se inscreve no canal, você já deixa o seu like e já comenta, já ativa o sininho, já passa nos cards pra conferir os vídeos que eu deixo. Não sei se é aqui, se é ali, eu acho que é aqui. E é isso aí, gente. Se inscreve no canal e vamos lá assistir Let It Go Frozen 2. Olha, um flashback, né? Esse trailer é bem mais extenso, né? Olha, Let It Go de fundo. Ah, mas você quer brincar na neve. Olha, a Elsa tá com um novo look, né? Sobrevivi a um coração congelado e te salvei do meu ex-namorado. Então, já sabe, eu tô indo. Isso é normal. Onde é que a gente tá? Como entraram na floresta? A nevoa se abriu pra nós. Impossível. Onde você aprendeu magia? Meu Deus. Em breve. Gente, parecia muito uma heroína da Disney, assim, da Marvel. Você não pode seguir pelo fogo? Então não corra pelo fogo! Esqueça o passado. A magia é muito tentadora. Sem você, Elsa, pode se perder para ela. E enfrente o desconhecido. Protejam Arendelle a qualquer custo. Eu acredito em você, Elsa. Mais do que em qualquer coisa. A gente viu que até a Anna também vai ter um papel mais... Frozen 2. Olá, Fih. Se a gente nos colocar no perigo mortal, vai passar a ser normal? 2 de janeiro. Olha, tá pertinho. Bom, gente, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o trailer. Eu amei, chegou a me instigar mais a assistir o filme. Quando eu assisti aquele outro teaser, pra mim ia ser um filme normal de desenho, de continuação. Mas esse segundo trailer me deixou mais ansioso pro filme. Mostrou muito mais do que o filme vai falar. E tem uma parte também que parece que é uma possível música, que pode ser uma possível música chave nova do filme, né? E como eu tava comentando também, antes do trailer acabar, acabei me embolando. A Anna, nesse filme também, ela vai... Dessa vez... É... Novamente, né? Ela vai enfrentar os perigos pela irmã dela, né? E ela também tá com um visual novo, um visual lindo. A Elsa, quando ela tá com aquele vestido roxo, meio lilás ali... E também tá muito lindo, aquela cena delas duas juntas. Tá uma coisa muito fofa. A gente viu que ela ajudou muitas irmãs mesmo. A gente viu que o filme ainda continua mostrando que... A irmandade e a amizade supera tudo. E... Não é um filme que no final a mocinha fica com o mocinho, nem isso, nem aquilo. O tema principal é as duas irmãs superarem tudo pra vencer, lutarem juntas, pra estarem juntas. E a gente viu também, né? Que no começo tem uns flashbacks de uma história que o pai dela conta. De uma fazenda, de uma floresta. E algo quer que elas vão pra aquele lugar e lá que vai acontecer a preta toda do filme. E... O filme vai estrear dia 2 de janeiro nos cinemas. Tá bem pertinho. Faltam... Três meses. Três meses e meio. Setembro tá no final já. E... Eu tô muito ansioso pelas músicas novas do filme. Elas vão ser tão marcantes como as do filme anterior. É bem notável, né? A voz do Fábio Porchat no Olaf. E... A fotografia também tá muito linda. A fotografia nova de Frozen. O design. A gente viu que eles não perderam a essência do primeiro filme. Só mudaram um pouco, né? Pra uma nova era. Tipo, novas roupas. Os penteados ainda são os mesmos. Bom, gente. Antes que eu não tenho mais nada pra falar, né? O trailer fala por ser só. Assista um trailer. Eu vou deixar aqui no izinho. Vou deixar também aqui embaixo. E é isso aí, gente. Inscreve no canal. Não esqueçam de assistir os vídeos que eu deixo aqui também. E é isso aí, gente. Um grande beijo. E até a próxima. E é isso aí? E é isso aí? E é isso aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri